E aí pessoal, aqui é a balsa do Rio Madeira, em cidade de Rondônia, vai entrar aí para embarcar, vai sentir da Rio Branco do Acre, atravessar o Rio Madeira para poder chegar no Acre, vamos ver se não é rosca, devagarzinho, está tudo certo, não sei o que o Bia vai dizer, está lá no meio mesmo? está no meio mesmo? não sei o que eu estou aqui, se eu posso escusar o Nagi, tem que verá para dar a travessia do Porto, sai pessoal, Tchau, tchau.